Olá pessoal, vocês estão? Bom, a tia Mayara continua aqui morrendo de saudade de vocês. Hoje eu preparei duas atividades bem legais, é gente? Então vamos lá? A primeira atividade que a tia Mayara vai passar é uma atividade sensorial. Sensorial, como assim, tia Mayara? O que é que significa isso? Sensorial é quando a gente sente as coisas, né? Então, por exemplo, se eu pego, deixa eu ver, se eu pego a minha amiga peteca e aqui, ela tem os cabelinhos dela, estão vendo? Eu sinto os cabelinhos dela na minha mão e é fofinho, é gostoso de pegar, não é peteca? Dá oi pra turminha! Então, isso é sensorial. Se, por exemplo, eu pego alguns grãos de arroz na mão, eu sinto a textura, eu sinto como que é esse grão de arroz, se eu encosto a minha mão em alguma, sabe, essas paredes cheias de pedrinha, se eu vou passando um pouquinho a mão nessas paredes, eu sinto algo diferente. Então, o sensorial faz a gente sentir as coisas, certo? É isso, basicamente é isso, tá? E o nosso primeiro jogo sensorial de teatro se chama Descoberta no Escuro. Como assim Descoberta no Escuro? Eu vou precisar que vocês providenciem para começar o jogo um lenço ou um paninho, algo que a gente consiga prender uma faixinha, né? Algo que a gente consiga colocar uma venda, como se fosse uma venda nos nossos olhos, que nós vamos vendar os nossos olhos para iniciar essa atividade, certo? Então, pausem o vídeo aí rapidinho, vão lá, providenciem esse material de vocês, tipo uma venda que a gente consiga vendar os nossos olhos e voltem aqui que eu vou explicar como que vai ser este jogo. Bom, pessoal, e aí, já pegaram a venda de vocês? Eu já peguei a minha, tá? É um lenço que eu tenho aqui em casa. Como ele é um lenço grande, pessoal, então, eu consigo, ó, amarrar aqui no meu, nos meus olhos, certo? Então, vamos lá, como que vai funcionar essa Descoberta no Escuro? Eu vou precisar de duas pessoas. Uma pessoa, que no caso é você, vocês vão vendar os olhos, tá? Ou depois vocês podem trocar também. Vocês vão vendar os olhos e a outra pessoa vai ficar ao seu lado, cuidando de você, é claro, para que você não caia, para que você não tropece, entendeu? Então, essa pessoa, ela vai ser, vai dar os comandos para você, tá bom? Então, ela vai ser sua assistente e vai cuidar de você, certo? Então, como que vai funcionar? Nós vamos, essa pessoa vai vendar os seus olhos e vai conferir se você não está vendo nada e a gente vai andar pela casa. Ai, Promaiara, mas eu vou andar sozinha? Não, lembra que eu falei dessa pessoa, dessa assistente? Ela vai ficar do seu lado o tempo todo, só que ela não pode encostar em você. É claro, ela só vai encostar em você se ela ver que você, ai, vai tropeçar? Não, tá? Mas, então, é bem tranquilo o jogo, tá? Então, vocês vão vendar os olhos e essa pessoa vai dar os comandos, né? Ela vai dar a mão primeiro para você, vai te levar em algum lugar da casa que você não sabe qual é e aí ela vai falar para você ir andando, né? Então, ela vai falar assim, olha, dá dois passinhos para frente. Então, vocês vão dar um, dois. Agora, coloque, estenda a sua mão lá na frente e aí, de repente, você está próximo a uma televisão. Aí, você vai, ai, eu estou na televisão do meu quarto. Ah, aí você pode, você vai sabendo mais ou menos onde você está. Agora, vira um pouquinho o corpo para a direita, vem um pouquinho para a esquerda. Se vocês não sabem o que é direita e esquerda, aí, essa pessoa vai te ajudar também. Como que vocês podem saber? De repente, você pode colar uma fita na sua mão direita, né? Uma fita adesiva, um durex. Então, toda vez que a pessoa fala direita, é porque é a mão que tem a fita. Né? Esquerda é a mão que não tem a fita. Enfim, pessoal, né? Essa cuidadora, essa pessoa que vai cuidar de você, vai fazer você andar pela sala, pela casa, sem você enxergar, né? Vocês só vão sentir os objetos, sentir as coisas, tentar adivinhar o lugar que vocês estão. É uma brincadeira super legal de vocês tentarem sentir as coisas com as mãos, né? Não precisar enxergar. Muitas vezes, a gente não precisa enxergar, né? E é isso. Então, vou dar só um exemplo, tá? Então, vamos supor que eu vou colocar aqui, ó, a minha venda. E aí, vai ter uma pessoa que vai me guiar, né? Ela tem que conferir se eu não estou enxergando nada. Vai ter uma pessoa que vai me guiar. Então, eu vou andando, né? Ela vai dar os comandos para mim, eu vou tocando nas coisas. De repente, eu posso encontrar algum brinquedo, uma bola, alguma coisa. E aí, eu vou percorrer a minha casa inteira, tá? No final, eu vou parar. Ela vai me deixar em algum lugar, né? E aí, ela vai falar, aonde você acha que você está? Ah, eu estou na sala. Ela vai tirar a venda. Se você acertar, ótimo. Se você errar, ótimo também, porque foi só uma sugestão que a pessoa perguntou. É mais para a gente tentar saber mais ou menos onde a gente está e tudo mais, tá bom? Depois disso, eu quero que vocês escolham algum lugar da casa de vocês, que vocês se sentiram bem, que vocês gostaram de estar com a venda nos olhos. E lá daquele lugar, vocês vão criar uma história. Vocês vão montar uma cena apresentando, mas com os olhos vendados, sem enxergar nada, tá? Então, de repente, você pode falar, ah, eu quero fazer a cena no meu quarto, perto do meu baú de brinquedos. Então, você pode sentar perto do seu baú de brinquedos, você pede para sua mãe ou para quem estiver com você, deixar o baú aberto. E aí, você vai fazendo a cena e pegando os objetos que estão lá e apresentando, tá bom? O ideal, se você vai fazer uma cena de olhos vendados, é você estar num lugar seguro, que você sabe que não vai ter escada, que você não vai se machucar, ou faz a cena sentada mesmo. E aí, no final, quando vocês terminarem, vocês vão falar o que vocês sentiram. O que é fazer uma cena sem enxergar? Absolutamente nada. É uma experiência bem legal, uma experiência bem diferente. Espero que vocês se divirtam aí na casa de vocês fazendo. Então, agora, pausem o vídeo rapidinho, façam essa atividade e depois voltem aqui que a chamayera vai falar a segunda. Bom, pessoal, então agora nós vamos para a nossa segunda atividade, tá? O nosso jogo teatral de hoje é um jogo de improviso e eu adoro jogos de improviso. Vocês bem sabem, né? Lá na nossa sala de aula, a gente sempre trabalhava bastante jogos de improviso. O nome do jogo de improviso de hoje chama Tela de TV. Ai, que legal, como que vai funcionar a Tela de TV. Eu vou precisar de duas pessoas, tá? Uma pessoa vai ser a telespectadora ou telespectadora, ou seja, essa pessoa que assiste a cena, né? E você vai ser a pessoa que vai estar como se fosse uma TV, né? Como se você estivesse apresentando dentro de uma TV, tá bom? A pessoa que está assistindo, ela vai fingir que ela tem um controle imaginário na mão. Ou se não, vocês podem usar o controle de vocês mesmo da própria televisão, certo? E aí, gente, toda vez que essa pessoa mudar o canal, ou ela faz esse movimento com o dedo mudando o canal, ou ela estala o dedo, ou ela fala troca de canal, tá bom? Ela vai fazer algum comando assim. Aí vocês vão ter que mudar. Lembra que na televisão vocês encontram vários tipos de informação. A gente tem notícias, né? Que é o jornal de notícias. A gente tem programa de culinária. A gente tem novela. A gente tem desenho. A gente tem filme. A gente tem um monte de coisa legal, tá? Algumas legais e outras não tão legais, que aí nem vale a pena assistir mesmo, tá bom? Mas esse jogo é pra gente se divertir. Como eu não tenho ninguém que aperte pra mim, vai aparecer aqui na tela o desenho ou o nome do que eu tenho que fazer, tá bom? Então, como que vai funcionar? Então, agora eu vou entrar dentro de uma TV. Então, vamos lá? Olha a mágica. Um, dois, três e... Pronto, tá vendo? Olha, gente, eu adoro essa tecnologia. Já estou dentro da TV. Então, agora, como que vai ser? Eu vou, vai aparecer alguma coisa, o nome aqui pra mim e eu vou... Se aparecer, por exemplo, culinária, como se eu estivesse em um programa de culinária. Quando mudar de novo, é como se alguém tivesse mudado de canal. Aí vocês vão assistir uma outra coisa, tá bom? Então, vamos lá no três, dois, uma ação pra gente começar? E três, dois, um, ação! Bom, então agora vocês estão mais uma vez aqui comigo para assistir esse jogo de futebol do Brasil. O que está acontecendo agora, Brasil? Ziu, 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 ziu. E o Neymar vai pegar a bola. Ele está chegando, ele está chegando, ele está chegando. Veio o outro atacante. O outro atacante pegou, deu um carrinho nele, pegou a bola e fez gol! Bom, Ana Maria Braga, hoje nós estamos aqui para mostrar para vocês uma receita maravilhosa. Eu vou ensinar a vocês como se faz um delicioso miojo. Vocês pegam o saquinho, abram o saquinho, coloquem o miojo na panela. É, panela cheia de água. Boa noite, eu sou a repórter Jujuba. Eu estou aqui para falar uma notícia muito, mas muito espetacular que aconteceu. Nós achamos a cura para esse vírus maldoso que está aí pelo mundo inteiro. E vocês podem ter certeza, tudo vai voltar ao normal. Oh, Carlos Daniel, por que você fez isso comigo? Não, eu não acredito. Por que eu estou tão decepcionada com você? Cebolinha, volta aqui agora! Bom, gente, vocês viram aqui uma cena bem rápida de várias coisas que podem acontecer na televisão. Então, vocês viram a cena do futebol, vocês viram a cena agora do desenho, cena de novela, vocês viram programa de culinária, jornal de notícias. Então, a cena é assim, é bem legal. A sugestão que eu dou para vocês, vocês podem colocar alguns figurinos, né? Deixar algumas coisas. Então, por exemplo, na hora que for jornal nacional, jornal nacional não, jornal de notícias, vocês podem colocar uma gravata, um terninho, ou colocar, ou pegar alguma coisa que emite um microfone, se for culinária, deixar tipo umas panelinhas mostrando o que vocês vão fazer, o que vocês vão fazer no programa, né? Se for futebol, tem uma bola de futebol, né? Eu fiz um narrador de futebol, mas vocês podem fazer um jogador de futebol. Então, vocês podem se divertir. Então, é legal esse jogo, vocês terem alguns adereços, algumas coisas, alguns objetos bem pertinho que vocês possam usar. Isso ajuda muito para a cena de vocês. Eu fiz a cena sentada, porque eu estou aqui olhando diretamente para o celular, para a tela do meu celular. Mas vocês podem se mover, se movimentar na cena. Isso que é legal, tá? E apresentando para quem está perto. E aí, quem está assistindo, depois pode trocar. Essa pessoa que estava assistindo faz a cena, você segura o controle e vai mudando de canal. É um jogo super legal que dá para a gente imaginar, criar tanta coisa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um super beijo virtual da Tia Mayara e até a próxima aula.